Uma pessoa que se encontra perdido em uma selva, ela pode perder a sua vida. Pelo frio, pela fome, por machucado, picada de algum inseto ou mesmo de cobra, como também por alguns dos muitos predadores que a selva tem. E todos esses motivos são agravados quando a pessoa perde o seu equilíbrio emocional. Eu sei que não é fácil para a pessoa manter o equilíbrio ao se encontrar perdido, mas ele precisa ter em mente que é a sua vida que está em jogo. E a partir daí a pessoa precisa ter habilidade de reconhecer e conseguir comer alguns insetos que oferecem pequenas poções de proteínas, mas são essas poções que vai manter essa pessoa viva. Olha por que os animais escapam, porque eles têm todo o conhecimento de onde encontrar o que eles precisam. Isso aqui é um coco tucum. E aqui, como você está vendo, está ruído, porque aqui eles encontraram água. O tucum, enquanto ele está verde, ele está mole, bom para comer. Tem muita gordura, tem, acredito, carboidrato. E tem lava, ao lado dele está o najá, todos esses cachos de coco, todas as palmeiras. Enquanto o novo tem água, enquanto um pouco mais velho tem o próprio coco, a massa do coco, que é bom, obviamente para a manutenção do corpo, tem, além de óleo, proteína, acredito que muito carboidrato. E quando fica já antigo, você encontra também a lava, toda espécie de palmeira. Essa daqui é o najá e ambos têm o palmito, ambos são comestíveis. E além disso, quando ambos estão maduros, o seu coco fornece muito açúcar, muita gordura e muito carboidrato. Muito necessário para o corpo. Dois cocos, uma lava, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove larvas, viu? Quem sabe onde procurar, encontra. É gostoso. Estoura na boca, é gostoso. É o coco. Ó. Bom demais, amor, só pegar o grilo aí, ó. Prende o grilo. Mais um. De grão em grão, uma galinha enxupada. De grilo em grilo, você mata a fome. É só você sair, ó, batendo. Com atenção, que você vai ver eles pulando, você localiza eles. Então, isso aqui você pode comer crua. Como você pode comer também cozido, frito ou pode usar como isca. Então, aqui pertinho. Então, eu já tenho proteína. Olha o tanto. Bem aqui, ó. A uns, dez metros aqui do abrigo. Deixa eu me apresentar. Escute o que eu vou falar. Eu sou de cima, o filho do domo de tudo. Cabra, rusco e marrento. Bem difícil de domar. Já pisei cobra, jarara... Eu acho que já tá bom. Aqui pela taboca ser verde, cozinha a água dentro e a taboca não queima, porque ela é verde. Opa, mas tá quente. Aqui, esmagar. Pra misturar bem uma com a outra. Mas, rapaz, mas fica gostoso, viu? Fica gostoso mesmo, muito gostoso. Tem o açúcar do cajá. Tem os nutrientes. E, com certeza, tem muitas proteínas e nutrientes que vão ajudar o seu corpo, tanto a se manter vivo, como também tem a água que você transformou em chá, vitamina e nutriente. Isso é sobrevivência. Café da manhã. Se você tiver esses conhecimentos, é possível, sim, você sobreviver até o mês da floresta. Porém, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que você precisa comer, no mínimo, 150 lava por dia ou 150 pequenos grilos por dia, que é o equivalente a 1500 calorias. E beber, no mínimo, 3 litros de água todos os dias. A partir daí, é você ter toda atenção para que você não se machuque e para que não seja picado por uma cobra. Acredito que, com uma pessoa que esteja perdida, a coisa mais importante que ela deve fazer é manter o equilíbrio. Nunca desesperar, nunca querer se afobar, é com atenção, observando onde pisa, para onde passa. Aqui tem que ser olho no chão e olho rasante, assim, porque a maioria das cobras, a maioria dos acidentes de cobra são por baixo, mas existem também por cima. E, além da cobra, tem os maribondos, né? Tudo isso para uma pessoa que tem alergia à picada de vespa, de maribondos e a abeja, tem que ficar atento. Direção é sempre direção sul, mas, de vez em quando, a gente encontra tipo esses caminhos, isso aqui é varrida, o caçador, varrida antiga. Essa mata tem muitas varridas. Aí é, está sempre seguindo a direção. Esses coquinhos tem água. Ó, esse aqui já foi mordido pelo macaco. Ó, todos estão mordidos pelo macaco. macaco, outros animais, para beber água, por isso, praticamente todos, por isso tem que encontrar um, cortar um caço, todos estão no chão, já estão todos mordidos. Tem hora que a gente olha e não sabe como passar aqui, é tipo um baixão, e eu estou vendo que está a boca demais. Eu sou cauteloso, vou botar uma fruta na boca, fruta que eu não conheço. Ó, principalmente, eu não estou vendo mexido de bicho, fruta, é muito parecido com acerola, mas não é acerola, aqui não tem acerola. Aí, não tem fruta, e macaco não está comendo, fica arisco. Mas o conselho, nunca coma um fruto que você não conhece, os frutos que você pode comer sem medo são, o cacau, com um pé de cacau, ó, olha lá, o tanto de cacau lá, fazer um gancho e derrubar os cacau. Selva rica, viu? Do lado que você vai, tem o que comer. É o tucumã, muito gostoso, muito aperfeiado, para todos os animais. Isso aqui não é aquele tucum normal, é o tucumã. Essa árvore gigante aí, cheia de espinho, mas olha, é muito gostoso. Quem está com fome na mata, vou contar isso aqui. Rico em gordura, tem açúcar, com certeza fornece muitas calorias. A tatajuba, ela é comestível, muito doce, bastante oleosa. Algumas pessoas, quando comem, dá diarrena em todas, mas ela dá para ajudar você a repor as energias. Ela é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Ela é igual uma polpa. Muito apreciada pelos animais. Todo tipo de animal, eu gosto disso aqui. Até a gente, né? Olha o bairro bono, querendo comer também. O tuturubá. Este é o fruto do tuturubá. O tuturubá é um fruto muito saboroso. Tem muita massa, com certeza tem muitos nutrientes. O alxi. Esta é uma fruta também comestível. Muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Esta aqui é a mesma fruta que eu comi lá, só que esta aqui está madura. E eu estou vendo bastante mexido por aqui. Olha, está mexido. Olha lá a outra lá. Olha lá. Cheirosa. A panela é gostosa. Que fruta gostosa. E tem alguns outros também que você pode comer. Mas nunca se arrisca você comer o fruto que você não conhece. Não vou comer não. As necessidades básicas de uma pessoa que se encontra perdido é água, fogo, comida e abrigo. Mas não se engane. Depois do segundo dia, você não dá mais conta de fazer abrigo sofisticado. Portanto, abrigo e armadilha você precisa fazer gastando o mínimo de energia possível. Não é bom que uma pessoa durma no solo da floresta. A floresta, o solo da floresta pode sugar a temperatura do corpo até 25 vezes mais do que se ela estivesse fora do solo. E dependendo da época em que a pessoa está perdida, existe época aqui em nossa região amazônica que o frio é muito grande. A pessoa não pode dormir no solo da floresta. Eu vou fazer o abrigo aqui que já não está muito cedo, mas não. Então eu vou botar as coisas no chão e vou fazer o abrigo. Para uma pessoa que está perdida, uma hora dessa, ouvir uma zoada de carro, como eu estou escutando aqui e não fazer abrigo e querer sair na estrada com medo de passar a noite. Isso é um perigo, porque muitas vezes o carro zoa, você escuta a zoada para cá em uma ladeira. E muitas vezes não é a distância mais perto. Às vezes a estrada passa muito mais perto. Você escuta quando está subindo a ladeira longe. Aí muitas vezes você vai em direção e aí você ouve outra vez em outra direção sendo que é outra ladeira. E aí você vai se confundir mais ainda. Então depois das quatro horas, o certo é você parar e fazer um abrigo. Além da hora, por que eu estou parando aqui? Porque aqui perto tem taboca. Porque eu vi aqui perto também palha. E quatro horas eu posso terminar. Eu acredito que de uma hora eu termino esse abrigo. Eu acredito que é o abrigo mais fácil de fazer para uma pessoa que está viajando. Aquele que eu estava é um abrigo próprio para se passar muito dia, para esperar. Mas caso de viagem você faz o abrigo mais fácil possível. Vai amigo, eu fico aqui com os olhos rasos da água. Feito um passarinho que perdeu a asa. Mas diga para a mãe que logo eu chego em casa. Diga que no fim do ano eu vou voltar para casa. Que a maior riqueza é ter mãe e pai. E que do lado deles eu não saio mais. Já está chovendo. Então neste caso, a parte mais importante do abrigo é essa parte aqui. Que a chuva vem cá. Então eu vou cercar. Deixar só aquela cantidade aberta aqui. E eu vou botar a paga. Diga que aqui pareça um peixe fora d'água. E que a minha alma chora de saudade. E eu vou voltar para casa. Pega as chuvas, chuva, chuva para não molhar as coisas. Eu tenho duas câmeras que não podem molhar. Apressar. A câmera caiu. Está bom vocês amarrar logo. Porque às vezes quer adiantar vocês termina atrasando. Não amarrei, vou amarrar logo aqui. Então a parte mais importante é essa aqui. Olha, isso aqui é para passar uma noite. Viu? Isso aqui não é para luxar. Olha, você percebe que eu fiz no alto. Água cair vai vir para cá. Porque está escuro aí. Olha, lá no altinho. Água cair vem para cá. Não fica dentro do abrigo. E outra coisa. Você não pode dormir diretamente no chão. O chão. Ele puxa a temperatura do seu corpo 25 vezes mais. Segundo os estudiosos. Portanto aí é só. Eu acho que não chove. É só fazer a cama, cortar essas palhas aqui. E temos abrigo. Deixa eu lhes dizer um segredo que se você não souber, você pode passar a noite muito encrencada. Tipo assim. Ali é uma ladeirinha. Se porventura a parte de cima fosse eu deixar sobrando para cá. Então eu colocando o pau lá. E lá não está sobrando nada. E para cá ficar sobrando. Quer dizer, a água vai cair aqui. Como aqui está mais baixo, desce. Mas por acaso eu deixo essa parte sobrando. Da parte mais alta, cai lá e desce por baixo. Você fica todo molhado. Eu já passei a noite agoniado demais por causa disso. Agora aqui eu vou só tirar a parte aqui para ficar apoiado tanto nas minhas costas como lá. E já está feito o abrigo. Me tirei do chão. Essa palha é bem fofinha. Onde tem palha. É a maneira mais fácil de você fazer o abrigo. O melhor recurso de fazer abrigo é palha. Porque a palha serve para cobrir. E essa parte que serve para fazer a sua cama. Se você não tiver, a taboca também serve. Só que a taboca você tem que rachar as ripas menor. Porque se ela ficar com quina, ela vai ficar doendo nas suas costas. Quanto mais foi, melhor. Só tem que ter cuidado para não ter lagarta. Como está tudo molhado, você só faz fogo. Se você pegar desses garrões que estão trepados assim. Senão não pega fogo não. Esses estão molhados, mas o miolo está seco. Aí você faz. Agora essa palha aqui, acho que pega. É muito boa para pegar fogo. Mas agora pegou, mas a fumaça também foi bruta, viu? Depois de pegar os mais fins, vai botar os mais grosso. O abrigo e o fogo já veio uma hora para fazer. Acredito que dá para passar a noite tranquilo. E acredito que não chove porque eu coloquei a maioria das palhas aqui em cima aqui. Em cima de mim. Eu vou já ver se eu faço uma armadilha ainda antes de escurecer. Porque bem que eu não pegue hoje, mas eu posso pegar amanhã de manhã. Os passarinhos andam bem de tardezinha e bem de manhãzinha. Eu posso não pegar hoje, mas amanhã eu pego. E na hora de você fazer uma armadilha, não se engane. Se você fizer uma armadilha aleatoriamente, dificilmente você vai conseguir a proteína que você tanto precisa. Então, para resolver esse problema, você precisa encontrar um local em que os pássaros ou outros animais, como roedores, já estejam andando. Porque aí as suas chances já aumentam e aumentam muito. Depois do abrigo, a coisa mais importante para uma pessoa que está perdida é saber fazer armadilha. Porque se ele não souber fazer armadilha, praticamente ele não terá chance de conseguir a proteína. Por isso eu quero fazer armadilha entre precisão e a mais fácil. Lembrando você pessoal, que a única maneira em que as leis do nosso país permite você transformar o animal silvestre em alimento. É em caso de você esteja urgentemente precisando do alimento a ponto de estar correndo risco de vida. Olha aí, está feita a armadilha. Eu fiz de dois lados, primeiramente para aumentar as chances e segundo porque o animal ele chega aqui, ele vê aberto lá do outro lado, ele não cisma, ele não teme, ele vai entrar. E assim, vou colocar a isca lá, ele pode entrar por aqui, vai pisar aqui, vai disparar. E se outro pisar daquele lado de lá também, dispara então, em vez de um, dois pássaros ou dois ratos. Então aqui ó, é que a gente dispara muito simples. Coloquei esse cordão aqui, segurando aqui, puxei essa lança de madeira aqui, aqui ó. Olha lá onde o pássaros foi cair. A outra ali do mesmo jeito. Pronto. Está feita a armadilha. Muito rápido, muito simples de fazer. A ideia é que para pegar aqueles coquinhos que estão lá, tem que passar aqui por baixo da armadilha, que é o lugar que oferece menos resistência. Tampei os outros locais ali e deixei só esse local aí mais aberto. Então vamos esperar para ver o que acontece. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. Peguei um pássaro, um rato, dois mucuri, comido o suficiente para você passar uma semana. É sempre bom deixar bem assadinho, que é para queimar ou matar algum tipo de bactéria que caso venha a ter na carne. O fogo pessoal é muito importante, não só para cozinhar o alimento, mas também para espantar os predadores. Você não pode dormir na selva, principalmente sozinho, baixo, sem você fazer o fogo. Você precisa fazer o fogo, então você já junte a lenha o suficiente para você deixar o fogo acesa a noite inteira. E sempre é importante pessoal, deixar bem limpo ao redor para não correr o risco de incendiar a mata enquanto você está dormindo. Já dá para comer pessoal, já está assadinha. Comer enquanto é de dia, raso o pescoço. É muito saborosa. As utilidades do cupim são muito grandes. Primeiramente, eles servem de alimento. Você pode comer colocando um talinho dentro do cupizeiro. Porém, dessa forma, a quantidade é muito pequena. A maneira mais prática que vai te fornecer uma quantidade maior é esta. Se você tiver uma vasilha, coloque a água, corte o cupim e bata. Dê pequenas pancadas sobre o cupim para que eles possam cair dentro da água. E você ao ferver, faz uma sopa muito nutritiva do cupim. Se você acrescentar algum fruto, acrescenta no sabor, se tornando um sabor mais agradável. Além disso, você pode utilizar o cupim para fazer fogueira. Colocando o cupim no fogo, a fumaça do cupim inibe também os insetos, os sustitos. E se você passar a sua mão sobre o cupim, passar no seu corpo, aonde está descoberto, também vai inibir as picadas dos mosquitos. E sobre os maribondos? Olha, eu não aconselho você mexer com qualquer tipo de maribondo. Os que eu lhe aconselho são esses. Esse tipo de maribondo, esse maribondo eu conheço ele como maribondo de carne. Mesmo a picada dele sendo uma picada muito dolorida, mas por ele ser muito manso, dificilmente eles vão picar alguém. Desde que você bata para derribar a casa e fuja. Quando eles se aquetarem novamente, você vem com um cuidadinho e pega a casa. Dificilmente eles vão lhe picar. Olha o tamanho das lavas. Isso aqui tem mais proteína do que carne de boi. Olha o tamanho. Mas rapaz, é muita coisa. Então a sopa estando pronta, você pode comer como você pode beber o caldo. É uma sopa muito forte. Já está frio um pouco. Aqui está cheio de nutrientes, de proteína. Tem muita lava lá, mas tem muita lava aqui também. Cozidinha. Não é ruim. Não é ruim. Aqui está repleto de nutrientes. O simples caldo desse você beber, você já sente vigor no seu corpo. Agora tenha muito cuidado. Nem todos os maribonos, eu lhe aconselho você se aproximar. Existem maribonos ou vespas que são muito agressivas. Este eu não aconselho você se aproximar. Mas este maribono, que eu conheço ele como maribono cego ou maribono chapéu, isto porque a sua casa se assemelha a um chapéu, você consegue tirar as lavas sem ser ferrado. E a partir daí, algo que você pode encontrar também que pode ajudar a manter o seu corpo vivo, se trata dos frutos e dos palmitos. O palmito de tucum, o palmito de palmeira, seja o babassu ou o najá, o palmito do açaí, tudo sério. Mas eu quero, aqui é mais fácil encontrar o palmito do tucum. Eu vou procurar fazer uma ótima refeição. O palmito do tucum é um dos melhores palmitos. E esse tucumzinho mais fino, mais verde, além de ser mais fácil cortar, porque ele é muito duro, muito duro mesmo. Tem que ter muito cuidado, mas esse aqui, por ser mais novo, é mais mole. E o palmito está lá em cima. Tem muito palmito aqui. O palmito está daqui para cá. É quase um metro de palmito. Só vamos olhar aqui, já está começando a ficar mole. Daqui para cá. Aqui está molinho. Então é só você partir no meio assim. Muito cuidado, tem muito espinho. Vai partir no meio assim que vai tirando as cachopas. Fica fácil de tirar. Só tirando. Tira um até o outro, vai tirando. Você fazendo uma ponta de pau aqui, você só corta assim e força aqui que vai abrindo. Você está vendo aí? Vai abrindo, vai ficar. Só patendo assim, vai abrindo. Aí força. Aí, olha. O palmito vai ficando aqui. Olha o palmito está todo aqui. Viu? Tem muito palmito. Olha aí, o nizinho de passarinho que quando eu vim da outra vez era apenas ovos. Agora já tem um burguelinho aí. Dois filhotes. Como é linda a natureza. Olha, tudo isso aqui é palmito. É mais do que o suficiente para uma pessoa comer. É a única vez. Muito bom. É o palmito mais gostoso. Isso aqui é só aquela palhinha. Vou cortar e fazer uma sopa. E uma coisa também importantíssima para uma pessoa que se encontra perdido é uma lança. Nunca esqueça da importância de uma vara de apoio na mão. Então, de um lado, essa ponta feita, isso pode servir para você afugentar um predador. Caso você seja atacado, sei lá, por um cachorro do mato. Até mesmo uma onça, o porco. O porcão pode lhe atacar. Já serve para você. Para você. Para você afugentar ele, né? Ter um ponto para que você possa sustentar o animal longe. E do outro lado aqui, duas pontas, para que você possa prender um animal no chão, até mesmo uma cobra. Você pode prender a cobra no chão. E também serve para você jogar, tanto de um lado como do outro. Mas principalmente desse lado aqui, jogar em um animal. Você está vendo essa cobra aí, pessoal? Mas eu vou ver se eu consigo transformar essa bichinha em alimento. Ela está aqui debaixo. Olha, ela está passando. Está vendo? Olha. Você pode encontrar um animal dormindo. Eu já encontrei. Você pode encontrar um animal ferido por alguma razão, uma briga, uma queda de uma árvore. Que se você não tiver uma lança ou uma arma, você não vai conseguir. Mas se você tiver, vai facilitar. E outra coisa importante que pode definir se uma pessoa vai conseguir sobreviver ou não. Está relacionado ao abrigo. Há um dilema muito grande no que se respeita ao abrigo. Não é bom que uma pessoa durma no solo da floresta. A floresta, o solo da floresta, pode sugar a temperatura do corpo até 25 vezes mais do que se ela estivesse fora do solo. E dependendo da época em que a pessoa está perdida, existe época aqui em nossa região amazônica, que o frio é muito grande. A pessoa não pode dormir no solo da floresta. E além disso, tem os riscos das aranhas, das cobras. Enquanto que pelo outro lado, é muito difícil uma pessoa fazer um abrigo todas as tardes. Eu lhe asseguro que uma pessoa que já está com o corpo debilitado, sobrevivendo de pequenas poções, ele não tem força. Se ele tentar, ele pode ter sérios problemas. Eu já tive vários problemas à noite com o meu corpo dando muita câimbra. exatamente porque eu fiz um pequeno esforço com o corpo já bem debilitado por causa da fome. Para resolver esse problema, a pessoa tem que ter jogo de cintura. Fazer abrigos que gastem o mínimo de energia possível, mas que ofereçam também o mínimo de conforto para que essa pessoa possa sair do solo da floresta, mas que também não faça muito esforço. Neste caso, eu experimentei e eu lhe digo, dá para você fazer uma rede de cipó que você pode levar essa rede. Eu fiz agora, agora recentemente eu fiz um episódio e eu experimentei na prática. Essas redes de cipóis, elas são resistentes, fáceis de fazer e são muito leves para carregar. E aonde você chegar à tarde, e aonde você parar à tarde, você já anda com o abrigo feito. É só armar e dormir. Eu quero começar lhe mostrando desde o começo. Que é para se um dia você precisar, você saiba fazer. Então eu lhe aconselho fazer ou desse cipó, que é o cipó escada, ou de cipó titica. Eu amarrei quatro pernas de cipó para ficar resistente. Agora eu vou amarrar esses galhos para manter-se aberto, para ficar melhor de eu trabalhar. Então eu amarrei de um lado e de outro. Eu vou fazer na média de três metros. Porque é um tamanho que você pode deitar e ficar confortável. E eu acredito que o volume não vai ficar tão grande. Então você está vendo aqui. Então eu vou afastar uma da outra. E vou estar entrançando. Ali eu amarrei. De um lado e do outro apenas para entrançar no meio. Depois você desamarra. Coloca nas costas e vai embora. À noite, aonde você precisar dormir. Você encontra duas varas, amarras. E está feito o abrigo. E vou encontrar uma maneira de ficar mais plano. Acredito que é melhor. Coloquei as alcinhas aqui. É muito leve. Pesa mais que um quilo. Então eu acredito. Que assim dá para andar tranquilo. Com as mãos desocupadas. Esse local aqui já deu fazer. Já deu arragar na rede. Esses pau aí. Só do que rolar. Eu fui criado como um cabo ou como um aro. Montando um cavalo bravo e subindo em açaí. Desde menino aprendi a ter cará. Pois o homem quando fala se falou tem que cumprir. Aprendi sendo, crer no homem lá de cima. Se falou está falado. É assim que ele é. Rapaz, por que as pessoas que se perdem não pensaram nisso? Mas amiga aqui para quem está cansado. Acaba dorme, dorme bem. Muito bom moço. Não foi dez minutos para montar isso aqui. O nosso propósito é compartilhar conhecimento de sobrevivência selvagem para ser usado com responsabilidade como defesa pessoal caso vier por ventura um dia se encontrar perdido na selva, já que a quantidade de pessoas que se encontram perdido a cada dia só tem aumentado. E aí E aí Tchau.